Em 1916, uma epidemia de poliomielite ou paralisia infantil afetou muitas pessoas em Nova York. E aí o mundo inteiro ficou conhecendo essa doença, ficou aterrorizado, porque a coisa é feia. Vou te contar o que acontece. Mas o que mais assustou é que depois de muitos anos combatendo, lutando, vacinando, eles foram ver agora em 2022, em Nova York, que já tinha radicado a doença há muitos anos, no esgoto, a presença do vírus novamente. Ou seja, o vírus está circulando. E se o vírus está circulando, pode ser que essa doença se restabeleça, seja uma doença reemergente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o que está acontecendo em Nova York e os riscos aqui no Brasil também. Bora para o vídeo. A poliomielite é uma doença fecal oral. Uma pessoa que está infectada, ela defeca e manda para o ambiente o vírus. E aí uma pessoa que, por acaso, beber água contaminada ou comer um alimento contaminado pelas fezes da outra, acaba sendo infectada também. Uma coisa curiosa é que essa doença aumentou muito depois que o saneamento básico melhorou. Parece estranho para caramba falar isso, né? É porque, na realidade, antes do saneamento básico ter melhorado, as crianças, bem novinhas ainda, entravam em contato com o vírus. Ele circulava demais. Só que elas estavam mamando ainda. E mamando, ela tem o leite materno, que tem anticorpos, que protege. Então, elas tinham tão branda a poliomielite que não era nem falada. Depois, com a melhora do saneamento básico, o encontro com o vírus foi mais tardio. E sendo mais tardio, então, começou a ser mais grave. A maior parte das pessoas, na verdade, são assintomáticas. E tem sintomas leves, algumas. Mas, em alguns poucos casos, pode complicar. E quando complica, a coisa fica feia. O que acontece é que, normalmente, o vírus começa a se estabelecer na garganta, depois de uma infecção, depois ele vai para o intestino, multiplica. E quando ele vai para a corrente sanguínea e depois atinge o sistema nervoso central, aí vai ter a forma grave, que deu o nome da doença de paralisia infantil. Porque, quando ele atinge o sistema nervoso central, ele pode destruir alguns neurônios. Ele pode atrapalhar a comunicação do sistema nervoso central com o periférico. Daí, pode ter perda de movimento. Exemplo, então, os músculos respiratórios podem parar de funcionar. Diafragma, músculos intercostais. Quando isso acontece, a pessoa pode morrer asfixiada. Tanto é que, no auge da poliomielite, eles inventaram uma coisa chamada pulmão de aço. Olha essa imagem, para você ver que coisa é maluca. Era uma espécie de uma ventilação artificial, para tentar manter a pessoa viva. Mas também atrapalha a deglutição. E tem aqueles casos bem clássicos da paralisia flácida, paralisia muscular flácida. Que a pessoa, em um dos membros inferiores, ela perde o movimento. Começa a mancar, acaba atrofiando aquele membro ali, o que marcou muita doença. Existem alguns relatos que, nas escolas aqui no Brasil, em um período máximo da poliomielite, você escutava o barulho de crianças andando com aparelhos ortopédicos pesados. E dava aquelas sensações estranhas, corredores, aquele barulho ali. E as pessoas sofriam muito com isso. Além das mortes, tinha esse sofrimento todo da paralisia flácida muscular. Mas, uma coisa muito importante, depois que eles estudaram bem a doença, eles conseguiram desenvolver a vacina. E existem duas vacinas. Tem uma vacina que se chama Salk, que é uma vacina de vírus inativo. E tem uma vacina que se chama Sabin, que o vírus é atenuado. Essa é a da Gotinha. Provavelmente você já ouviu falar do Zé Gotinha. Foi uma campanha imensa aqui no Brasil, para que todas as pessoas vacinassem. Para vocês terem uma ideia, começamos a vacinar no Brasil em 1971. Mas, na verdade, a campanha mesmo começou em 1973. De 1973 até 1989, uma vacinação em massa, uma luta muito grande. E, em 1989, foi o último caso registrado de poliomielite no Brasil. Erradicamos. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde deu título ao Brasil de país que erradicou a poliomielite. Isso foi uma coisa de extrema competência do governo brasileiro. Mas, infelizmente, a gente relaxou. E esse relaxamento aí gera um risco para a gente. Igual está acontecendo em Nova Iorque. Foi a mesma coisa lá com eles. Para vocês terem uma noção, uma boa cobertura vacinal, nas crianças de 1 a 5 anos, seria de 90 a 95% de crianças vacinadas. Aqui no Brasil, a gente está na média hoje, nessa faixa de etária, de 35%. É baixo demais. Pouca gente vacinando. E pouca gente vacinando por alguns motivos. O principal motivo é que não tem campanha. A campanha é muito ruim quando comparada com o que foi feito no passado. A gente tem que fazer uma boa campanha para que as pessoas sejam informadas e vacinem seus filhos. Um motivo que a gente pode colocar aqui também é o fechamento dos postos de saúde muito cedo. Fecha 4 horas, 5 horas da tarde. E aí o pai e a mãe trabalham. Como é que eles vão levar o menino para vacinar? Complica. Então tem que fazer uma extensão nesse horário, pelo menos por um tempo, para que a gente consiga atingir uma boa vacinação novamente. Outra coisa é combater o movimento antivacina. Infelizmente, até mesmo o governo brasileiro incentivou o movimento antivacina na época da Covid. Da vacina de Covid, falando que não funciona, que faria mal. E o governo é reverência para muitos. Então essa informação que ele passou gerou uma insegurança. Então algumas pessoas não estão vacinando. Por isso então esse vídeo, para mostrar que vacina funciona. Para provar que a vacina funciona, é só você ver a história. Se de 1973 a 89 teve a vacinação, nós erradicamos. E como a gente estava tendo uma boa taxa de vacinação, não voltou essa doença. Agora com chance de voltar, igual voltou em Nova York. Exatamente por causa dessa baixa cobertura. Se de repente começa a circular esse vírus, ele faz a festa. A população está despreparada. A população não está imunizada. É muito importante então, espalhar esse vídeo para as pessoas terem essa informação. Informe que tem que vacinar. É só ir no posto de saúde. É gratuito. É extremamente importante para a saúde. E é de grande responsabilidade dos pais vacinar as crianças. Você imagina se seu filho tem um problema de uma paralisia flácida. E a culpa foi sua que não vacinou seu filho. Tem que vacinar. Isso é muito importante. Então se você está assistindo esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Porque é só assim que a gente vai vencer esse movimento ruim, que é um movimento ignorante, burro. O movimento antivacina. É uma luta contra a própria vida, esse movimento antivacina. Então a gente deve lutar então pela vida. E peço a vocês então para compartilhar esse vídeo com as pessoas. Para que a gente possa chegar ao máximo de pessoas possível. Para a gente poder melhorar esse aspecto. E caso apareça, a gente esteja mais protegido. Valeu demais!